Oi gente, isso é Mano e Pauluque pelas vias do Cariri, domingão 26 de fevereiro de 2023 Estamos saindo aqui nessa manhã até o Atacadão, onde era o Max Atacado Eu geralmente faço compras no Açaí, mas eu vou hoje no Atacadão que fica mais próximo a casa Porque é domingo, aproveitar melhor esse domingo, então um percurso até lá E essas imagens aqui do bairro Parque Santo Antônio, passando na lateral da escola Peluzio Correia de Macedo Vamos pegar o anel viário, passar pelo bairro Antônio Vieira, onde tem uma casa que está para alugar ou vender Então vou deixar o telefone na descrição do vídeo, mostrar essa casa no bairro Antônio Vieira Então agora chegamos no anel viário, do meu lado esquerdo vai para a Avenida Padre Cícero Vou virar à direita e entrar no bairro Parque Antônio Vieira Passar na lateral da fábrica Cajuína São Geraldo Que fica localizado no bairro Cajuína São Geraldo Que antigamente chamava bairro Antônio Vieira Então cruzou a linha férrea, já é bairro Antônio Vieira O bairro Antônio Vieira fica próximo ao Cariri Gado em Shopping Está também bem localizado aqui em Juazeiro do Norte, um bairro bem grande e bem movimentado Então aqui passando no bairro Parque Antônio Vieira, do lado tem a padaria Essa padaria é muito boa, Império dos Pães Mais em frente localiza-se a fábrica Cajuína São Geraldo E também seguindo em frente na Avenida Padre Cícero Só que nós vamos virar à direita e pegar a Avenida Padre Cícero mais em frente E mostrar a casa que está exposta à venda Aqui no bairro Parque Antônio Vieira Está a placa de venda-se ou aluga Ali é o muro da fábrica Cajuína São Geraldo Agora virando à direita Vamos mostrar a casa para vocês Que fica localizado na rua Construtor José Sabino Na mesma rua do posto de saúde aqui do bairro Antônio Vieira Essa é a casa do meu lado direito que está na cerâmica Exposta à venda Só que eu vou estar ali e vou voltar e mostrar a casa para vocês Olha, fica na rua do posto de saúde Na rua Construtor José Sabino Olha, gente, aqui no Antônio Vieira tem essa casa Tem o telefone, está aluga ou vende Deve ser mais ou menos uns 10 metros de largura Quase isso E o telefone é DDD889-8881-2089 Aí tem outro telefone que é o DDD889-9711-0825 Então, olha, se você se interessou Tá aí, eu vou tirar uma foto Aqui no Antônio Vieira Onde passa a rua do ônibus Olha o ônibus aqui, né? Onde passa o ônibus aqui Fica próximo aqui ao posto de saúde aqui do Antônio Vieira Na rua do posto de saúde Olha O posto de saúde é aqui E aquela casa para vender Não sei quanto é Olha, está aqui, olha Bairro Antônio Vieira Rua Construtor José Sabino Rua Construtor José Sabino É, aqui é a rua do ônibus Aproximando agora da Avenida Padre Cícero Que é bem pertinho É, o Atacadão Onde vamos fazer um pouquinho De algumas compras que está faltando Aqui no Atacadão Então é o bairro Antônio Vieira Aproximando da Avenida Padre Cícero Antônio Domingos E ali está o giradouro E aqui a Avenida Padre Cícero E aqui, olha E aqui estes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Horário de funcionamento segunda a sábado às 7h às 22h e no domingo às 7h às 18h. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou olhar o preço. O preço está R$ 4,60. Um litro da Cajuína São Geral da oferta. Um litro R$ 4,60. Molho R$ 8,95. Liza. Café Santa Clara no atacado R$ 7,99. Varejo R$ 8,09. Café. Leite também R$ 25,90. Arroz Urbano R$ 4,79. A parte do arroz. O Ed está nas pastas. Outra coisa que ele gosta é pasta e bolacha. Daqui a pouco ele vai se sumir na sessão, mas eu já sei onde encontrar, que é na sessão das bolachas. Gente, daqui a pouco ele vai se perder na sessão das bolachas. Eu vou fazer as compras todinha. Ainda não comprei nada. Mas com certeza ele vai estar na sessão das bolachas. E da pasta de dente. Duas coisas. Das bolachas e das pastas de dente. Olha. Eu disse a ele, para ele ficar olhando as coisas, normal, enquanto faz as compras. Mas vocês vão ver. Vou fazer todas as compras. Ele vai estar na sessão ou da pasta de dente ou das bolachas. O que você acha? Vou fazer as compras. A bala é de banana. Delícia. Vem lá de Santa Catarina. Laurentino, Santa Catarina, no Paraná. É o xodó essa bala de banana. Minha mãe come um pacote desse aqui rapidinho. Pacote todinho. Me lembro que o meu tio veio trazer para mim, do Paraná, quando veio para cá. Minha mãe comeu quase todas as balas de banana. Creme dental, R$ 3,90. Vou para cá. Dessa vez, gente, fiz todas as compras. E o Ed está na sessão da pasta de dente. Dá um zoom. Ele nem está percebendo. Pois ele está ali, ó. E não me fiz todas as compras. E ele está lá. Horas e horas na sessão da pasta de dente. Café está na promoção. Vou levar R$ 7,60. Agora, extra-forte não é muito bom. Bom o outro. Só tem extra-forte? Fiz todas as compras. Agora, ir para o caixa. Está uma fila. Cadê o Ed Feitosa? Quando ela sair, é mais fácil me situar. Mas ela está cada um. Difícil fazer compra por aqui. Mas eu vou atrás dele. Atrás do Ed Feitosa. Agora, imaginem. Dessa vez, ele não está com o biscoito na mão, não. É pasta de dente. E não pode faltar Cuscuz Nordestino aqui, ó. O biscoito. Já fizemos as compras. E agora, aproveitar o comigo que resta ainda. Valeu, gente. Pelas vias que saírem até o próximo vídeo.